Muito além das estrelas, muito além do ar, ao lindo e lindo lugar. Muito além do infinito, muito além do mar, por Deus, nós iremos morar. Quando lá no céu podermos encontrar, que alegria e gostos terá. Todos juntos, com Deus, lá no fogo e será, que alegria e gostos terá. Vem do sol, vem da lua, lá não vai precisar, o poteiro renominará. Só os salvos em Cristo poderão desfrutar, vai glória e com Ele enfrentar. Quando lá no céu podermos encontrar, que alegria e gostos terá. Todos juntos, com Deus, lá no céu podermos encontrar, que alegria e gostos terá. Quando lá no céu podermos encontrar, que alegria e gostos terá. Todos juntos, com Deus, lá no céu podermos encontrar, que alegria e gostos terá. Todos juntos, com Deus, lá no céu podermos encontrar, que alegria e gostos terá. Tchau.